Vem pra cá, vamos direto agora com Lorena Dias, vamos direto pra Miranda de Periperia ao vivo, onde a polícia continua com um trabalho ostensivo pra combater as facções criminosas que ninguém aguenta mais. Eu volto com ela, Lorena Dias, muita chuva na região e a informação agora é toda sua, Lorena. Isso mesmo, Casemiro, e essa chuva não impede aí o trabalho da polícia, né? Como você disse, o policiamento segue reforçado aqui no bairro, inclusive na noite de ontem, um helicóptero da PM foi visto aí sobrevoando essa região de Mirantes de Periperia e também nova constituinte, ainda mais depois da última denúncia que foi feita de uma lata de tinta que foi encontrada na rua do Curió e dentro dela havia uma cabeça humana. A polícia foi chamada até o local pra averiguar a situação, né? E infelizmente foi constatada aí essa situação, esse crime brutal aqui em Mirantes de Periperia, o caso que vai ser investigado aí pelo departamento de homicídios. Desde a última quarta-feira, os moradores eles estão convivendo aí com esse clima de violência, né? São constantes os tiroteios aí provocados por uma disputa pelo tráfico de drogas aqui da região e aí essa disputa é feita entre duas facções. No tiroteio da última quarta-feira, um morador foi atingido pelos disparos e acabou não resistindo aos ferimentos. Na sexta-feira, a região voltou a registrar novos confrontos, que acabou com uma pessoa morta e outra baleada e por causa disso, né, o transporte público chegou a ser interrompido aqui nesse fim de linha. Hoje, como vocês podem ver, os ônibus eles estão circulando normalmente, né? A gente tá vendo ali o rodoviário até deu um tchauzinho pra gente, já que os moradores eles tentam retomar a rotina apesar desse clima, né, de insegurança, dessa questão do policiamento reforçado por causa dessa guerra entre facções. Esse clima de violência também acabou afetando aí a rotina nos postos de saúde, né, nas USFs Rio Sena e Colinas de Periperi assim como da escola municipal Mirantes de Periperi, o que afetou aí a rotina de 365 estudantes. As secretarias de saúde e de educação ainda não se manifestaram sobre a suspensão nesta terça-feira disse que avaliaria a situação no bairro nesta manhã, mas ontem, né, a gente viu aí essa situação ocorrendo aqui no bairro, né, esses serviços tão essenciais sendo afetados pelo clima de insegurança, infelizmente. Além disso, no último domingo, os moradores também denunciaram tiroteios e um homem teria sido morto. Ele foi decapitado por causa dessa guerra entre as duas facções e os vídeos do momento do crime foram compartilhados na internet. É claro que isso, esse caso, ele está sendo investigado, né, somado a essa última informação que foi divulgada, né, dessa lata de tinta aí que foi encontrada na rua do Curió com essa cabeça humana dentro. A polícia civil agora investiga a relação entre os dois casos, mas a gente sabe, é claro, que tem relação aí com esse clima de insegurança. A gente está aqui no fim de linha do bairro de Mirantes de Periperi, que fica muito próximo à 18ª CIPM. E ontem, o nosso colega Marcos Henrique esteve aqui em Periperi e conversou com o comandante, o major João Daniel. Vamos acompanhar. Logramos êxito, certo, numa operação conjunta da 18ª companhia com o apoio de algumas unidades e utilizando o GRAER. Logramos êxito aí na apreensão de um fuzil, calibre 5.56, certo, de uma pistola, calibre 9mm. E também conseguimos levar presos cinco suspeitos, né. Durante essa incursão, houve um confronto, houve um confronto armado entre criminosos, né, e nossas guarnições. E após, né, a gente já, no momento já de começar a retrair, alguns estavam tentando fugir. E nesse momento que o Batalhão Gêmeos estava também nos apoiando, nos apoiaram durante o pedido de apoio. E eles acabaram abordando o veículo. E os indivíduos, a gente verificou, não são daqui, não moravam aqui na região. E estavam, né, com uma série de materiais, né, estavam com camisa, roupa camuflada, bala clava, estavam portando também pistola, munições, entendeu. Então aí eles foram detidos e foram encaminhados até a central de flagrante. Tudo causado por briga de duas facções que aterrorizam vários bairros de Salvador. Cabeça cortada, estudantes fora das salas de aula, posto de saúde fechado e o terror em Mirante de Piripiri. Esse bairro querido que a Bahia tem, policiamento ostensivo na área. A situação se repete, muda o local. Mas, repito, são duas facções. Tem que cortar essas facções. Corta de uma vez por todas, que a gente já está pela tampa de tanta notícia de violência aqui na capital baiana. E todo o Estado também.